Olá, what's up? Aqui é o Ronero, uma cena da English Experience. E hoje eu vim trazer pra vocês a história e algumas curiosidades que pouquíssimas pessoas sabem sobre o tão famoso Thanksgiving Day, o dia de ação de graças que é tão comemorado nos Estados Unidos e que pra muitos tem o mesmo peso do Natal e às vezes até mais do que o Natal, hein? Então se liga no vídeo de hoje, já deixa esse joinha maroto aí no vídeo, se inscreva no canal caso não esteja inscrito E ativa o sininho pra sempre garantir que você não vai perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma aula Tudo que eu sempre trago pra você aqui no canal Bem gente, o dia de ação de graças, que em inglês é o Thanksgiving Day, precede as comemorações natalinas sendo celebrado nos Estados Unidos toda quarta e quinta-feira de novembro E lá no Canadá, que também é bastante comemorado, ele acontece em toda segunda, segunda-feira do mês de outubro Em ambos os locais, o dia de ação de graças é considerado feriado nacional Essa data expressa a gratidão por todas as coisas boas que aconteceram ao longo do ano Ah, vai acontecer muito boas, né? Originalmente a data decorria após a época das colheitas, justamente para agradecer a fartura da produção agrícola Por isso, as famílias se reúnem em comemoração, manifestando carinho e agradecimento Ao lado do Natal do Réveillon, o dia de ação de graças é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos e do Canadá É curioso notar que este dia, que não está associada a nenhuma religião, se popularizou com o passar dos anos Sendo assim comemorado por todos, independente do credo A tradição dos Estados Unidos e do Canadá é agradecer pelos bons momentos Reunir a família em um jantar onde é servido abóboras, tortas de maçã e de nozes, cookies, batatas doces, purê de batatas, molho de cranberry e peru Cara, é muita comida boa e gostosa, hein? Além disso, o dia de ação de graças é celebrado com festas, missas, orações e desfiles A loja Macy's é responsável pela maior parada que acontece no mundo no dia de ação de graças Conhecido como Macy's Thanksgiving Day Parade O desfile realiza-se em Nova York desde 1924 Talvez você me pergunte, mas Ronério, como que afinal de contas surgiu o dia de ação de graças? Bem, a raiz do Thanksgiving Day remonta a Henrique VIII, que viveu entre 1491 e 1547 E foi um rei inglês que rompeu com a igreja católica, criando uma igreja para chamar de sua, a Anglicana Que segue firme com uma congregação religiosa oficial lá do Reino Unido Com o rompimento, o Henrique VIII acabou com uma série de filiados católicos E aí, para compensar, a igreja anglicana criou comemorações tão bom, para colocar no lugar Os dias de jejum e os dias de ação de graças, como por exemplo Os de ação de graças ficaram relacionados às festas de colheita E foram os religiosos ingleses acostumados a celebrar essas festas de colheita O dia de ação de graças, que começaram a colonizar nos Estados Unidos A partir da costa leste, no início dos anos 1600 Nessa época, em Klymouth Colony, Massachusetts Os habitantes da vila realizaram uma festa para comemorar a colheita dos alimentos daquele ano Gente, isso porque eles passaram por invernos muito rigorosos dos anos anteriores Então, foi a partir de 1620, depois de muitos problemas Que os peregrinos fundadores da vila passaram a festejar a boa safra Em 1621, a fim de repetir o agradecimento pelas colheitas O governador da fila organiza a festa no outono Entre os colonos ingleses e os americanos nativos, tipo os índios, sabe? Esse evento foi composto de pratos variados, como milho, peixe, patos e perus Então, considera-se essa época e essa situação em específico Como os grandes responsáveis pela criação do Thanksgiving Day Em 1863, o então presidente Abraham Lincoln Declarou que a última quinta-feira de novembro seria o dia nacional de ação de graças Mas somente em 1941, o Congresso americano aprovou a data como feriado nacional Gente, e a partir daí, a festa tornou-se ainda mais tradicional Região chamada de Nova Inglaterra naquela época Tanto nos Estados Unidos, quanto no Canadá E outros países também comemoram o dia de ação de graças Como, por exemplo, Granada, Libéria, Norfolk, lá na Austrália E Holanda, na Europa Nos demais países, o que está se tornando mais tradicional É a famosa Black Friday Que é um evento que ocorre um dia após o Thanksgiving Day E que aqui no Brasil também está se popularizando, né? A galerinha gosta de comprar Mas, às vezes, é mais conhecido como a Black Fraud Porque, afinal de contas, nem sempre os descontos são reais, né? As lojas vão lá, aumenta o preço só para dizer que deu 40, 50% Só para poder pegar o nosso dinheirinho tão suave É verdade Quer dizer, às vezes não Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Coloquem aí nos comentários o que te chamou mais atenção Qual foi a maior curiosidade em relação ao Thanksgiving Day E coloquem também o que você gostaria de saber mais Sobre a cultura, sobre eventos, sobre as coisas que acontecem nos Estados Unidos Que eu trago tudo isso para você E, lógico, lembre-se de não esquecer de se lembrar De já se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Então, fui! Até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!